Eu trabalho com cinema Mas você deixa tudo Você deixa mágoa Você deixa frio E me deixa na rua Você jura, jura Para queimar o condensório Os psiquiatras te recetam antidepressivos por qualquer coisa Em meu caso, me deu letarga Você vai receber instruções dentro de 48 horas Não termino de entender o que foi o que aconteceu a minha mãe Eu não gosto disso menos Lucas Quero filmá-los antes de que desapareçam Eu vou filmá-los antes de que desapareçam Eu vou filmá-los, são os melhores documentários